Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol Bem, os atuais protestos na Bolívia, que completaram ontem sete dias, a princípio pedem a renúncia dos juízes que tomaram uma decisão contrária ao Evo Morales pelo Tribunal Constitucional Público Nacional e pedem também a inclusão do Evo Morales e do Garcia Lineira, que é o seu vice, nas eleições que vão acontecer agora, no ano que vem. A decisão se deu no ano passado, em dezembro, pelos juízes do Tribunal Constitucional Plurinacional e eles decidiram pela fixação de dois mandatos no cargo executivo, sejam eles mandatos consecutivos ou não. Eles afirmam que o Evo Morales teria cedido esse limite e que, portanto, seria desqualificado para as eleições do pleito do ano que vem, inclusive com a inclusão do nome dele não sendo possível. Isso se dá no contexto de que, em 2019, o Evo Morales e o Garcia Lineira, que é o vice dele, que também está desqualificado, eles participaram da disputa presidencial, foram eleitos, porém sofreram um golpe de Estado, que foi liderado pelas eleites da região das Terras Baixas, mas também financiado pela OEA, com o apelo dos Estados Unidos, políticos brasileiros da época também apoiaram, assim como Bolsonaro. E magnatas como Elon Musk também se mostraram até favoráveis ao golpe de Estado, porque estejam contra um ditador, que eles considerariam o Evo Morales um ditador. E a Geninianes, que é uma advogada aliada às elites latifundiárias, tomou o poder, tomou o Palácio Queimado, que é o Palácio do Governo, e traria a Bíblia de volta para a formação da Bolívia, que até então tinha tido um passo mais voltado aos indígenas e ligado mais a formação de uma plurinação em 2009, com a Constituição plurinacional. Porém, a Geninianes foi presa em 2020, o Luiz Arce, que é um dos aliados do Evo Morales, historicamente era aliado do Evo Morales e ministro da Economia dele, tomou o poder, não, foi eleito em 2020, depois que ela chamou novas eleições, devido a uma série de protestos que houve no país em 2019 e 2020. Ela foi presa, porém, no ano passado, o Evo Morales e o Luiz Arce começaram a ter uma série de intrigas, seja políticas, seja pessoais, que acabaram levando a uma dissolução do partido deles, que é o movimento socialismo, o MAS, entre uma frente evista e uma frente arcista. A frente evista, inclusive, no outubro, a gente falou isso no Pensamento Crítico do ano passado, a frente evista ter tomado a decisão de expulsar o Luiz Arce do partido, isso implicou em que o Tribunal Eleitoral decidiu que essa tomada de decisão de tirar o Luiz Arce do partido era inconstitucional, então o Luiz Arce voltou a se integrar ao MAS. Bem, o quadro que a gente pode ver é de que essa decisão do Tribunal Boliviano, seja pela questão de reintegrar o Luiz Arce ou de tirar o Evo Morales das eleições, é mais um exemplo na América Latina do poder judicial se estabelecendo frente às decisões políticas, decisões nacionais e isso acontece pela América Latina inteira. Um dos exemplos que a gente pode ver também na América Latina, que aconteceu recentemente também em dezembro, foi com o Tribunal Constitucional peruano e que eles decidiram em dezembro agora pela saída do Fujimori, que foi o ditador peruano, da prisão e isso provocou também certos abalos no Peru, porém também demonstra que a tomada do poder, a tomada de decisões pelo poder judicial, pela justiça, tem se mostrado cada vez mais voltado para as classes dominantes, enquanto as classes subalternas trabalhadoras acabam sendo cada vez mais pecarizadas. Então essa decisão de tirar o Evo Morales, tirar o Garcia Elianeira do pleito, se dá também para uma decisão que foi recorrida pelo Tribunal Constitucional plurinacional de acatar uma ordem da Corte Interamericana de Direitos em 2021, decidiu que, por um parecer, que a reeleição não é um direito humano. Então eles decidiram que não poderia se concorrer mais à reeleição o Evo Morales depois de dois mandatos, porque não é um direito humano, e essa decisão não é passível de apelação. Então o que resta são tomar as ruas. O epicentro das manifestações atuais tem acontecido mais nas Terras Baixas, que é a região da Média Luna, que é a parte baixa da Bolívia, que não são os Andes, porém tem também em Cochabamba, em La Paz, e são formados, na sua maioria, por indígenas camponeses, pelas federações de cocaleiros que estão se reunindo e são favoráveis ao Evo Morales, que inclusive é uma liderança cocaleira. Eles protestam em frente a uma repressão policial muito forte. O governo boliviano do Luiz Arce emitiu um comunicado de que cada dia de manifestação está causando prejuízos para a economia boliviana de mais de 128 milhões de dólares. Então eles estão querendo, quanto antes, acabar com esses bloqueios de estradas. Há escassez de combustível, há escassez de alimentos, tem infetado grandes manifestações também nas cidades pequenas e grandes centros urbanos, e há também feridos no conflito policial, tanto do lado das forças quanto do lado da população, mas do lado da população é sempre maior. E há mortes também, porque com as rodovias trancadas, pessoas que precisam de ajuda médica não estão conseguindo, então está tendo um conflito mais generalizante no país inteiro, porque essa tática de bloqueios, inclusive, é uma tática historicamente muito efetiva na Bolívia. Como sendo, como os bloqueios são historicamente bem utilizados na Bolívia, tanto por parte da direita quanto da esquerda, a gente pode ver exemplos que aconteceram mais recentemente. Em 2022, na região de Santa Cruz, por ordem do Camacho, que é o governador de Santa Cruz, inclusive até os dias de hoje, apesar de estar preso, ele foi preso em 2022 também, houve diversas manifestações em Santa Cruz e bloqueios de estradas com pneus, terras. Eu estive lá, inclusive, durante esse período e as forças de Camacho tomaram as ruas pedindo um novo censo demográfico, que é muito importante para as eleições, o censo demográfico, porque se estabelece o número de representantes de acordo com o número populacional de cada departamento. Esse censo, ele foi adiado novamente, apesar dessas manifestações em 2022, e está para ser realizado esse ano. A gente também vai acompanhar aqui no IELA se esse censo vai ser feito e como que vão ser as consequências dele para a Bolívia. Pois bem, então, essas manifestações atuais, que são feitas contra o Luiz Arce, principalmente, tem se passado numa situação já de quadro difícil para o atual governante boliviano. Ano passado ele teve uma rejeição de mais de 50% do seu mandato. E para tentar fortalecer suas bases, isso é uma contradição dentro do governo também, fortalecer suas bases eleitorais e de poder regional, ele tem investido muito no extrativismo, tem fortalecido os latifundiários, indústria do hidrocarboneto, do gás também, que acaba sendo um impulsionador econômico muito grande naquela região das Terras Baixas, que são as principais regiões que estão acontecendo as manifestações. E também uma série de concessões públicas também, pelas políticas sociais, tentando apaziguar a situação, basicamente. Então a gente dá esse contraste que existe entre um governo que se diz de esquerda, se diz de defender o indígena e continua sempre a promover a morte do indígena, sempre a promover a poluição, a destruição da terra, os conflitos no campo, isso são essenciais na dinâmica do capital e o Luiz Arce é um grande partidário nesse meio que acaba sendo influente nas políticas econômicas. Pois bem, então também o Luiz Arce, nas atuais manifestações, tem se mostrado extremamente complacivo com os governantes das Terras Baixas que estão realizando a repressão, inclusive com co-religionários do Camacho, agradecendo o Exarce por ter mandado forças policiais para tirar esses baderneiros das ruas. E o Exarce, inclusive, fez uma promoção atual que a BOA, que é a Boliviana de Aviación, que é a agência de voos de aviação boliviana nacional, está fazendo voos solidários para quem quer fugir dos bloqueios. Pois bem, mas também há que se indicar que existem diversas contradições com o próprio Evo Morales, que não dá para se iludir de que a volta do Evo Morales, se ele, caso, for botado no pleito de volta, ou até se for eleito, ou até a retirada desses juízes que tomaram a decisão, são uma vitória para a América Latina, uma vitória contra o fascismo, uma força libertadora ou símbolo de fortalecimento da democracia. É muito pelo contrário. O Evo Morales, mesmo com essa nova constituição plurinacional que ele acabou promovendo durante o seu mandato, até os dias de hoje, ele impulsionou também o extrativismo. Ele fez ele como um trampolim econômico para conseguir promover as suas políticas sociais. Então, são as mesmas forças que o oprimem, que são as que afagam. Isso é uma coisa que a gente vê muito na América Latina e que é nessa exploração do solo, do subsolo, que é muito importante na Bolívia pensar no subsolo, porque tem muita riqueza na Bolívia até os dias de hoje. Mesmo com 500 anos de extrativismo, ainda tem muito metal, ainda tem muito recurso dentro dessa terra. A lítio, agora principalmente, que é a nova máquina econômica do mundo, com essa nova introdução de uma economia verde, a gente vê que o capital é uma máquina de uma urgente. O Evo Morales, mesmo sendo indígena, mesmo sendo cocaleiro, mesmo sendo todos esses adjetivos que podem se colocar e defendendo uma política voltada ao indígena, com bem-estar, com tudo, ainda está nesse meio de promover a mineração, essa mineração que causa a escassez de água, que causa conflitos pela terra e a morte do indígena. Então, há que se denunciar essa falta de autonomia na Bolívia, pensar que o Estado Burinacional continua dependente, então não dá para se pensar que está em uma situação utópica, ou que isso resolve os problemas da Bolívia, e que há que se pensar que quando se coloca as forças policiais contra os manifestantes, é se botar a classe trabalhadora contra a classe trabalhadora, indígena contra indígena. Então, é um massacre de indígenas, de qualquer maneira, seja de um lado, seja de outro, quando tem essas manifestações, mas tem a força do Estado por trás, isso é importante de se pensar que existe um Estado que está reprimindo essa classe trabalhadora. Então, é morte no campo, é morte na mina, é morte nas ruas e rodovias, e a Bolívia continua nessa contradição.